Eu não vim aqui pregar o que você já sabe que é errado. Quer que eu te dê um exemplo? Eu não vim aqui dizer que você não pode sair beijando qualquer boca por aí porque você sabe que não pode. Eu não vim aqui falar do teu namoro indecente porque o Senhor já tem te falado, porque tem jovens no templo namorando, vivendo como se estivesse casando. E o nome disso é fornicação. Eu não vim aqui falar da tua playlist corrompida que uma hora toca sonda, me depois toca funk e pagode. Eu vim aqui dizer para você que não pode bater no peito e dizer eu não me envergonho do Evangelho quem não vive de fato o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da verdade, o Evangelho da santidade. E eu vim te convidar a viver o verdadeiro Evangelho porque vem um noivo aí buscar uma noiva. Então anda como noiva, se comporta como noiva, vive como noiva e seja pura como a noiva. E aí E aí Obrigado.